Ok, e do Rio Grande do Sul, então vamos, deputado Johnny Martins está presente? Então vamos ao deputado Rodrigo Martins, que já está na tribuna da esquerda, para usar também seu tempo nas breves comunicações por três minutos. Tem vossa excelência a palavra, deputado Rodrigo Martins, do Piauí. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas. Mas ocupo a tribuna mais uma vez hoje, para me solidarizar com a Polícia Militar do Estado do Piauí e com o Corpo de Bombeiros Militares do Estado do Piauí. Nós, se fizermos uma pesquisa de opinião pública, não só no nosso Estado, em todo o Brasil, uma das principais críticas e um dos principais problemas e preocupações da população será, certamente, a segurança pública. Nosso Estado, infelizmente, tem sido destaque ultimamente em alguns jornais em nível nacional por conta da violência lá instalada, quer seja com explosão de caixas eletrônicos, quer seja por acometimento de crime contra as mulheres, inclusive, infelizmente, dando óbito depois de um estupro de uma série de mulheres e adolescentes do nosso Estado. Mas eu ocupo a tribuna também para pedir a sensibilidade do governo do Estado do Piauí, do governador, pedir a ele que dê atenção à Polícia Militar e enaltecer a postura da Associação dos Oficiais que ontem, ou melhor dizendo, anteontem, ingressaram com a ação na Justiça buscando um direito constitucional que é do seu reajuste anual. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do Estado do Piauí estão há um ano sem reajustes e a Constituição é clara em seu artigo 37, em seu inciso 10, da revisão anual de salários para que esses profissionais possam ter a dignidade, possam ter condições de trabalhar, ter condições de usufruir e sustentar a sua família, além do seu próprio sustento. Eu fico extremamente preocupado e, ao mesmo tempo, enaltecer a postura da gloriosa Polícia Militar do Estado do Piauí, que não está querendo fazer greve ou paralisação, que não está querendo comprar briga com nenhum político, mas sim buscar o seu direito, que é garantido pela Constituição. Nós temos diversos problemas na Polícia, nós temos denúncias onde um policial militar é obrigado a deixar a arma depois do seu expediente de serviço e volta para casa sem a arma, está andando sem colete porque não tem colete para todos os efetivos da Polícia Militar do Estado do Piauí, que abre parênteses. Não é o tamanho necessário, o efetivo é pequeno, precisaria ser bem maior. Mas eu quero aqui, senhor presidente, para concluir, agradecer a oportunidade e dizer que nós estamos atentos e pedir para que o governador Welton Dias, que é do Partido dos Trabalhadores, tire o Estado do Piauí da inércia e que tire também esse reajuste da inércia, que possa ser contemplado a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, que são profissionais, homens e mulheres que arriscam a sua vida em prol da nossa sociedade. Muito obrigado. A lista de presença...